Se você estiver casado, trabalhando com sócio, com parceiros, tomando decisões na vida pessoal, não confie, faça uma aposta. Muitas pessoas se queixam de que sofreram grandes decepções ao confiar em outros. Há pessoas que confiaram no cônjuge e o cônjuge teve um caso extraconjugal. Há pessoas que confiaram no médico e o médico cometeu um erro grave no tratamento. Há pessoas que confiaram no sócio, num parceiro de trabalho e ele não cumpriu o que foi combinado. E por que isso acontece? Por que algumas vezes nós temos decepções terríveis com pessoas nas quais nós confiamos? Em primeiro lugar, porque as pessoas são contraditórias. As pessoas amam e odeiam ao mesmo tempo, as pessoas têm sentimentos opostos a respeito dos seus próprios desejos, as pessoas muitas vezes entendem errado alguma coisa. Então, você não pode ter certeza de que aquilo que você pressupõe é o que o outro pressupõe. Além disso, as pessoas ao longo do tempo mudam, as fases mudam, as circunstâncias mudam. E, finalmente, as pessoas cometem erros. Portanto, confiar em alguém 100% pode ser perigoso, pode ser inadequado. Isso não significa, portanto, que você tenha o tal do dedo podre, que você sempre escolhe errado, que você é incompetente para confiar em pessoas. Provavelmente, você está na média de sua competência para escolher pessoas com as quais você vai ter parcerias e nas quais você está escolhendo confiar. A questão é que, na vida, você não deveria, na verdade, confiar. Uma coisa melhor a fazer é apostar. Não se torne um sujeito, pelo fato de não confiar, desconfiado, pessimista, recolhido, que deixe de viver. É preciso navegar. Torne-se alguém que aposte. Mas qual é a diferença maior entre apostar e confiar? Não é apenas o fato de que você sabe que pode perder. É estar preparado para a perda. Isso é um aspecto fundamental. Estar preparado para a perda significa procurar ter, na medida do possível, uma vida mais diversificada e mais rica. Seja nas suas relações de amizade, de afeto, de atividades, de interesses, de hobbies, relacionamentos profissionais, de possibilidades profissionais. Quanto mais você tiver isso, maior a sua capacidade de, eventualmente, lidar com perdas. Um outro aspecto é você tentar fazer apostas para as quais haja evidências de que seja uma boa aposta. Então, evite, na medida do possível, apostas muito heróicas. Casar com alguém que, evidentemente, tem problemas gigantescos e você diz, não, mas eu vou mudar essa pessoa. A não ser que isso seja a sua vocação. Ou entrar em apostas profissionais, ou de viagem, ou seja o que for, a respeito da qual você escutou muitos testemunhos de que é uma gelada. Escute um pouco as evidências que você tem e o que os outros também lhe contam a respeito de possíveis apostas. Uma terceira observação sobre apostas é que, muitas vezes, você vai estar indeciso, porque as coisas vão se equivaler. Nessa hora, também é importante apostar. Em geral, não é bom você ser impetuoso e agir no impulso. Pense, pondere, se informe, mas em algum momento é frequente na vida que você não consiga suficiente informações para tomar uma decisão 100% segura. É a famosa regra do Exército Americano, por fuzileiros navais, que o comandante, às vezes, vai tomar decisões só com 60%, 70% das informações. Isso vale também para a nossa vida. Não sei se a porcentagem é essa, mas em algum momento, mesmo que você não tenha informações suficientes, ficar parado pode ser ruim. Se você não conseguir nenhum critério, talvez valha jogar uma moeda para cima e tentar, porque, naquele momento, o que você sabe e os prós e contras são tão parecidos que aquilo está empatado e o tempo não está te ajudando a revelar para você uma decisão. Se você quiser saber mais sobre temas de psicologia aplicada à vida, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho